Olá minha amiga, tudo bem? Vamos conversar um pouco mais sobre o quilting livre. Para você que ainda não me conhece, eu sou Arací Silveira, professora de patchwork e costura criativa. Eu não sou uma especialista em quilting, mas eu estou convidando você a vir comigo aprender e exercitar o quilting livre. O que eu queria dizer antes de mais nada, primeiro, clica no link que está aqui embaixo e vem para o grupo no Facebook. O grupo no Facebook tem muitas outras coisas. Lá a gente interage mais, conversa mais, você pode tirar suas dúvidas, fazer alguma pergunta, dar alguma ideia e a gente interagir. É um grupo gratuito, o grupo Costurices no Cantinho da Arací. Tem vídeos, lá você pode pôr as suas fotos, lá você vai ver o que as amigas estão fazendo e você vai saber de tudo em primeira mão. Então, vem para o grupo comigo, clica no link aqui embaixo, é o primeiro link aqui da descrição. E antes de mais nada, sobe a página aí, clica no link e vem para o grupo, depois você volta aqui no vídeo. Estou esperando! Já foi lá? Então, tá bom! Então, agora, mais uma coisa só. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as novidades. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre quilting livre. E você vai dizer, até hoje você falou quilting. Pois é, é verdade. Mas eu estou mudando, porque nós estamos aprendendo juntas. No meu primeiro vídeo, eu falei sobre uma quilter brasileira, Márcia Baraldi. Que é alguém que eu admiro a forma como ela ensina. Eu não conheço a Márcia Baraldi pessoalmente. E hoje eu quero falar sobre uma outra amiga, que também é uma quilter. A Ângela Garcia. Essa é minha amiga há muitos anos. Nós somos amigas há mais de 10 anos. E esses dias eu aprendi algo interessante com a Ângela Garcia. E a gente sempre precisa aprender e aceitar aquilo que a gente não está fazendo certo e corrigir. Então, os outros vídeos dessa série, eu coloquei quilte livre. Quilte, a palavra quilte quer dizer acolchoado. E a palavra quilting é fazendo o acolchoado. Vamos brincar acolchoando. Então, é fazendo o processo do quilte livre. Então, na realidade, o certo é quilting livre. E a gente vai abrasileirando, aportuguesando. E, então, nós vamos dizer, nós vamos quiltar. Esse verbo é um verbo que não existe no português, mas a gente fala, eu vou quiltar, eu estou quiltando, né? Porque a gente vai abrasileirando. Mas a palavra quilte, então, quer dizer o acolchoado. E o ato de quiltar é um quilting. É o estar quiltando, fazendo o acolchoado. Tá ok? Então, por isso, eu estou mudando para quilting livre. E hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas coisas importantes que você precisa fazer na sua máquina antes de começar o quilting. Vamos lá, então. Vamos ver as peças. Vou te mostrar como que coloca o calcador de quilting livre na máquina. Vou mostrar para você o calcador e mostrar alguns outros passos. Vem junto comigo. Vamos ver lá na máquina, tá bom? Oi. Agora, eu estou aqui. A câmera está atrás da máquina, porque eu quero mostrar para vocês alguns passos que nós precisamos dar para começar o nosso quilting livre. Muitas das nossas máquinas hoje têm esse botãozinho aqui atrás. Esse botão é um botão para a gente abaixar os dentinhos da máquina. Deixar que eles fiquem sem ação, para deixar a máquina livre. Qual a função desses dentinhos? É ajudar a fazer correr o tecido. Mas, se eu quero que fique livre, eu não posso ter a ação dos dentinhos. Então, eu vou virar o botão aqui. Mas, veja que, às vezes, o botão fica duro. Eu não consigo virar. Deixa eu tirar o calcador daqui, para mostrar para vocês, tá? Eu estou com o meu suporte aqui do calcador. Tirei só o calcador. Tá duro aqui. Eu posso abaixar a minha agulha. Os meus dentinhos abaixaram. E aí, vai ser mais fácil. E eu consigo inutilizar. Eu vou levantar. E os meus dentinhos continuaram lá embaixo. Então, se a sua máquina tem essa possibilidade. Essa é a primeira coisa que você vai fazer quando você for fazer quilting livre. Você vai abaixar os dentinhos da sua máquina. Se a sua máquina não tem essa possibilidade. Você também pode fazer quilting livre. O que que você vai fazer? Algumas máquinas vêm com uma chapinha. Para colocar aqui sobre os dentinhos. Então, se a sua máquina tiver essa chapinha, você vai colocar ela aqui agora, para usar, para fazer o quilting livre. A sua máquina não abaixa. Os dentinhos não tem esse botão. E não veio com a chapinha. Você vai pegar um cartãozinho fino, lisinho. E você vai preparar para inutilizar os dentinhos. E você vai fazer um furinho, mais ou menos assim, ó. Vai ter só um furinho para entrar e sair a sua agulha. Esse aqui é um slider, tá? Esse é um material que eu comprei. Ele não é algo muito barato. Mas ele ajuda a deslizar o tecido. Ele é bem lisinho. E desse lado é emborrachado. Então, ele prende aqui na mesa da máquina. Ele não sai do lugar. E se eu coloco ele aqui embaixo, ó. Eu vou ajustar o meu slider. E a minha agulha entra e sai. Ela funciona. Mas o meu dentinho, mesmo que eu não tivesse abaixado. Meu dentinho ficaria coberto. E eu poderia fazer o quilting livre. Então, se você não tem a possibilidade de abaixar os dentinhos. Não tem uma plaquinha da sua própria máquina para cobrir os dentinhos. E não tem o slider. Você pode cortar num cartão. Um cartão liso. De material mais liso que você tiver. Tá? Que deslize. Faz um cartãozinho. E você coloca. E prende com uma fita. Para ele não sair do lugar. Sobre a sua bancada aqui. Sobre a sua máquina. E deixa aberto só esse espacinho. Para abaixar a agulha. Vou tirar o meu slider daqui. Porque eu vou mostrar para vocês agora. Outro passo. E esse você precisa ter. Estou aqui olhando do lado da minha máquina agora. Você está vendo que aqui eu tenho parafuso. E aqui eu tenho o suporte do meu calcador. Vamos pôr o calcador de novo aqui. Ó, as nossas máquinas tem esse suporte. Tá? A maioria das máquinas, né? É assim. Tem esse suporte. Ele prende o calcador. Então, quando a gente quer, a gente troca o calcador. No caso do quilting livre. Eu vou soltar o calcador. E eu vou soltar esse suporte. Desparafusar aqui. Estou soltando o parafuso. E soltando. Tirei esse suporte. Esse suporte. Você vê aqui, ó. Ele tem uma entrada. Que entra nessa haste. E encaixa aqui. Está vendo o buraquinho do parafuso? Ele encaixa aqui. E eu parafuso e prendo. Depois encaixar o calcador que eu quero usar. No caso do quilting livre, eu tiro esse suporte. E aí, nós vamos colocar o calcador de quilting livre. Eu tenho dois modelos de calcador de quilting livre. E que servem para qualquer máquina doméstica. Eu gosto mais de usar esse. Tá? Esse é um calcador que você consegue comprar em lojas de máquina de costura. Se você não tem. Eu gosto mais desse por alguns motivos. Porque ele é abertinho aqui. Porque ele é de acrílico. Então, fica mais visível a área de trabalho. Então, eu gosto mais de usar esse. Eu tenho esse outro aqui também. Esse também é um calcador de quilting livre. Mas ele é de metal embaixo. E ele é fechado. Tá? Mas ele funciona do mesmo jeito. E tanto um quanto o outro vão ter essa alavanca aqui. Esse bracinho. Pra eu prender aqui no braço. Na haste. E parafusar. Esse tem. Ó. Tá? Então, vamos supor. Se eu for colocar ele. Eu vou posicionar aqui, ó. Ele encaixa aqui. E eu vou parafusar. Tá? Então, esse é uma possibilidade. Eu vou colocar o outro. Já teria o meu calcador de quilting livre aqui. Então, se você tiver esse calcador. Vai encaixar aqui. Da mesma forma, eu tenho esse outro. Que também tem esse encaixe, ó. Aqui é um encaixe de metal. Ele vem da peça aqui. E ele vai encaixar. Então, eu venho com ele por trás. Ó. E encaixo aqui. Antes de eu encaixar. Tá vendo que aqui tem uma pontinha? Ó. Essa ponta. Ela vai ficar por cima do meu parafuso. Aqui do outro lado. Que aperta a agulha. Então, quando eu ponho. Essa ponta fica por cima. Ficou o encaixe aqui. Vou pôr o parafuso. E vou apertar bem. Ó. Já pus o parafuso. Não apertei ainda. Apertei. Vou dar mais um aperto com a chave de fenda. Então, tá aqui. Coloquei o meu calcador de quilte livre aqui. Vamos ver mais aqui perto. Ó. Então, pus o parafuso. Aqui, ó. Apertei. Meu calcador tá aqui. Calcador de quilte livre. É uma peça que você precisa ter pra fazer o quilting livre. Tá ok? Então, vocês viram que eu abaixei o dentinho da máquina. Eu mostrei como você pode fazer se você não tiver como abaixar o dentinho da máquina. E vocês viram como colocar o calcador de quilte livre, tá? O calcador de quilte livre é necessário pra fazer quilte livre. Então, eu quero te dar a dica. Se você não tem o calcador de quilte livre, compre, invista, porque é um investimento que vale a pena. E não é algo muito caro, tá? Quando você for comprar, anota direitinho, nome, marca da sua máquina, qual é a sua máquina. E na loja que você for comprar, você diz, eu quero um calcador de quilte livre que seja adaptável a essa máquina. Tá ok? Uma outra dica que eu queria dar, então, pra vocês, de algo que facilita o quilte livre. A gente vai, quando faz o quilte livre, colocar a nossa mão e andar com o trabalho. Mas, às vezes, a gente não tem firmeza, a mão escorrega, dependendo do trabalho. Então, existe no mercado uma luva que não é barata. É uma luva que não prende aqui, não fecha o dedo, mas prende aqui na palma da mão, prende aqui. Pra fazer esse trabalho que é uma luva pra quilte livre. Mas, se você não tem essa luva, e eu não tenho, tá? Talvez, mais pra frente, eu compro, mas não é nem a minha primeira preocupação agora. Agora, se você não tem essa luva, existe uma possibilidade de você ter uma luva que te ajude. Esta aqui, ó. Essa é uma luva que você encontra em loja de material esportivo ou em loja de material de construção. Ela é uma luva que usam pra fazer vários trabalhos. E como ela tem essas bolinhas, esse emborrachado, ela é excelente pra te ajudar no quilte livre. E essa custa muito mais barato do que a luva do quilte. E, talvez, seja muito mais fácil de você achar. A luva do quilte livre é uma luva que você só vai encontrar procurando pela internet. Ela é importada. Não sei se já tem a nacional. Mas, fica essa dica. Então, essa luva, que é uma luva que você encontra em lojas de material de construção. Ou em lojas que vende material de esporte. Porque quem anda com kart, né? Quem pratica esportes que usa a mão que não pode escorregar. Principalmente, quem pratica corrida de kart. Usa essa luva também. Então, é uma luva que você pode usar pra fazer o seu quilte livre. Tá bom? Então, quero te dar essa dica. Tá ok? Mas, eu queria te dar hoje essas dicas. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não tem o calcador, compre. Se você quiser, compre uma luva dessa pra fazer o quilte livre. Na próxima aula, nós vamos ver mais um movimento de quilte livre. Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Ainda não veio pro grupo? Clica no link aqui embaixo. Vem pro grupo comigo. Gostou desse vídeo? Compartilha. Copia o link. Compartilha. Compartilha lá no seu perfil no Facebook. Pra mais amigas também conhecerem o nosso canal. Virem assistir o vídeo. E aproveitarem essa dica. Tá bom? Vem comigo. Vamos juntas aprender o quilte livre. Até o próximo. Deus te abençoe. Super beijo. Tchau.